Ele era um tocador de música, coletando dinheiro, fazendo autos shows pela Europa inteira para coletar grana, para ajudar a Polônia, de tanto amor que ele tinha pela terra dele e frustração pela terra ter sido invadida por Napoleão Bonaparte, aquele filho de uma vaca. Aliás, se ele fosse um filho de uma vaca, até que estaria bom, um bezerro, mas ele não era não. O filme que existe aí na praça sobre Beethoven, ele é tão contundente que é chocante de assistir. Quando Beethoven e outros contemplam a Áustria sendo invadida pelo Bonaparte, quer dizer, não era só matar os soldados, não era só uma briga, eles entravam para arrasar tudo e estuprar as mulheres das pessoas na frente dos maridos delas e daí matá-los, né? E matá-los logo depois também. Quer dizer, é um negócio assim que realmente, graças a Deus, existe Osho e outros como Amar, Krishnamurti, Eckhart Tolle, e Satya Sai Baba, Prem Baba, Satya Prem, e tem que ter duzentas pessoas desse calibre para segurar a barra do mundo para que ele não pereça. duzentos iluminados, o Osho sugere, né? E que eles têm que sair das nossas fileiras, nós, os saniázens. E agradeço, agradeço o Dakshina pela sua candura, agradeço pelo seu elogio. Vindo de você, de vocês, agradeço. Mas então era, o ser humano é bárbaro, né? Tem sido bárbaro de uma maneira geral. Bom, enfim, Chopin, antes de morrer, ele disse o seguinte, por favor, quando eu me for, toquem um pouco de música para mim, que onde quer que eu esteja, eu vou ouvir. Então, Chopin, onde quer que você esteja, porque para mim, eu acho que você, evidentemente, deve estar reencarnado de tanto que você gostava de viver. E por falar em grude entre um homem e uma mulher, o seu grude com aquela alucinada da... combinaram bem, entende? O seu lado bem feminino ser tomado conta por uma mulher masculina que até se vestia de homem, aquela bizarra mulher chamada George Sand, que até assumiu um nome masculinizado, masculino, George Sand, que o nome dela não era essa, devia ser Enriqueta de qualquer coisa, não sei o que era. Não fiquei sabendo da história. E não estou falando com o Scarnio, porque ela talvez tenha sido uma pessoa bacana, não sei. Mas o que eu sei é que eu decidi, ouvindo um filme que eu chorei de ponta a ponta, que eu recomendo a vocês, indubitavelmente, que se chama-se O Piano Mágico, em inglês, está na YouTube, The Flying Machine. Eu acho que está na YouTube, inclusive, integral. Tem trailers e tem ele, diversas versões, em integral. Eles colocaram lá. É um trabalho de computador, filha da puta de bom, demais, demais. Eu nunca vi nada tão extraordinário, tão convincente, tão emocionante, tão tocante, e nos seus mínimos detalhes, um gesto de mão, de um boneco daqueles, e também misturado com filme de verdade. Então, os atores, eles aparecem com o fundo fantástico, e um pianista fantástico. Toda a trilha sonora é de Chopin. Toda a trilha sonora é Chopin. E é altamente recomendável entender que vocês descubram esse filme e assistam. Mas, então, eu estava assistindo aquilo, achei maravilhoso. E, ouvindo uma canção de Chopin com letra, eu me lembrei que eu gosto muito de musicar, tive essa ideia já há alguns anos, né, comecei a botar em prática, de musicar canções clássicas famosas, como a de Debussy, Claro da Lua, Claire Deligne, que, quando eu lembro a da letra, depois talvez eu interprete. E, então, eu peguei uma canção chamada Tristesse. Mudei o tom, que era em Mi Benó, ficou em Dó. Mudei o tom, que era em Mi Benó, Resolução é relevar Da nossa vida um plano bem melhor Do que ela está Sempre que a agonia nos possua Temos bem que acordar Gente vivaz Que é tão legal Que é tão vital Busca sentir amor Pelo redão A semente espalha o pólen As plantinhas todas colhem Verde azul do céu E a terra vem Nos avisar Que é o tom do mar Colhem pelo ar Abençoar 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 E a terra vem Abençoar Abençoar Amém. 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 Nos avisar. Que é o tom do mar. Olhem pelo ar. Abençoar. 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 A CIDADE NO BRASIL Pela tristeza de uma certa forma, mas que te fez compor algo tão bonito Que quase que eu me sinto envergonhado de oferecer isso Cantado como uma versão, depois de você ter composto de uma maneira tão fantástica, tão formidável Mas onde quer que você esteja, deve estar reencarnado ou já faleceu de novo Não sei, você deve estar em algum lugar Tomara que deu Eu não trouxe o carregador? Tomara que deu Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, de barra bonita Seu balançado é legal e me excita É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa Um mundo sorrindo se enche de graça Fica mais lindo por causa do amor Um cantinho, um violão Nosso amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra brilhar Da janela ver se o corcovado Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar Da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade Meu amor Você 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 Um cedo entardeceu Você Em mim Você Um banho Luz de sol Você Nasceu pra mim Nem mais pra mim Mais Mais Luz de sol Sabem Aquilo que eu Sei Eu Consuo Apenas O que Deus Me deu Se você Insiste Em classificar Meu comportamento Luz de antemusical Eu Mesmo Mentindo Posso Acrescentar Que isso É vossa nova Que isso É muito Natural O que você Não sabe Nem sequer Presente É que o desafinado Também tem Um coração Fotografei você Na minha Rolayflex Revelou-se a sua Enorme Ingratidão Não Eis aqui Esse sambinha Que Tem uma nota Só Outras notas Vão entrar Mas a base É uma só Essa outra É consequência Do que acabo De dizer Como eu sou A consciência Inevitável De você Tanta gente Existe por aí Que fala Fala E não diz Nada Já me utilizei De toda escala E no final Não sobrou Nada Não deu Em nada E fiquei Com a minha Nota Como fico Com você Vou mostrar Vou mostrar A minha Nota O quanto Eu gosto De vocês E quem quer Todas as notas Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Fica sempre Sem nenhuma Pequeno Uma nota Só Um barato Não bararia Por amor Não beija Tanto chão E mar Senhor Já nem sei Se o amor Se o amor Não é mais Tão forte Pra vencer Eu já sei O que vou fazer Meu senhor Uma oração Vou cantar Para ver Se vai Valer Música Música Lá e lá vole Lá e lá Vá Lá e lá Se é fraca a oração, dez mil vezes cantarei. Se é fraca a oração, dez mil vezes cantarei. Se é fraca a oração, dez mil vezes cantarei. Se é fraca a oração, dez mil vezes cantarei. Se é fraca a oração, dez mil vezes cantarei. Se é fraca a oração, dez mil vezes cantarei. Se é fraca a oração, dez mil vezes cantarei. Se é fraca a oração, dez mil vezes cantarei. Se é fraca a oração, dez mil vezes cantarei. E eu agradeço do fundo do coração pela presença de vocês e pela energia que me doaram para que eu tocasse tão bem como eu sei que toquei, assim sinto. Muito grato de todo o coração. Obrigado. 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 Obrigado.